Eu acredito em tua palavra que foi ensinada no coração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Os discípulos disseram a Jesus Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas de alguém que te interrogue Por isto cremos que viesse da parte de Deus Jesus respondeu Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou Em que vos dispersareis Cada um para seu lado e me deixareis só Mas eu não estou só Porque o Pai está comigo Disse-vos essas coisas Para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribulações Mas tem de coragem Eu venci o mundo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Família Betânia Vendo as intenções que nós Nós ouvimos e rezamos nessa Santa Eucaristia Pelas intenções que vão chegando pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram De pessoas nos pedindo oração De ouvir as notícias que estão ao nosso redor É confirmada sim a liturgia de hoje No mundo haveréis muitas tribulações E tribulações realmente que Chegam a mexer Não só com a nossa fé Mas com a nossa vida Com o significado da nossa vida Da nossa esperança Chega a roubar as nossas forças Chega também a roubar Muito do Para onde nós gostaríamos de ir E até o que alcançar Nós podemos, diante de tantas tribulações Olhar para o mundo E olhar para o noticiário que está ao nosso redor E como tem muitas brincadeiras por aí A respeito dos noticiários De que mal, mal escuta a musiquinha do jornal Já coloca o máscara, álcool em gel E mais um monte de Uma roupagem toda para ninguém pegar o corona Mas brincadeiras à parte A gente pode simplesmente olhar para a realidade Para a TV Ou para ouvir Ou para essas situações As quais nós estamos pedindo E dizer Meu Deus, o mundo não tem jeito mesmo Já está perdido Ou então Nós olharmos para além das tribulações E fazer uma experiência profunda Com aquele que venceu o mundo E que nos pede hoje coragem Coragem para ir adiante Coragem para não ficar pelo caminho Coragem para não ser derrotado E nem derrotada Pelas tribulações Para não ser derrotado E nem derrotada Pelas desesperanças E pelas situações da vida Acreditar naquele que Realmente alcançou A vitória Diante das mais terríveis tribulações Que a gente sabe Que foi a cruz Que foram os julgamentos Que foram tantas Foram as injúrias Foi a traição Que foi a não aceitação Do próprio povo O qual ele veio para salvar Não aceitação da parte Do seu próprio povo Quantas tribulações venceu Mas ele venceu Mas ele venceu Mas ele venceu E diz Coragem Porque eu venci o mundo E agora Vós 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 tem de acesso E vós Vós agora vedes Claramente Quem eu sou Agora não Ninguém Nós não estamos fazendo Nós não somos Não somos chamados A fazer essa experiência Porque alguém nos disse Mas porque agora Nós podemos experimentar E de que forma Pela ação do Espírito Santo Pela imposição das mãos Ou então Por aquilo que trabalhamos Na formação hoje à tarde Com os discípulos Os lugares propícios De encontro Com Deus E quais são os lugares Propícios de encontro Com Deus E que nos dão Essa paz Essa tranquilidade E força Para nos Para avançarmos E não desistirmos Por excelência A Eucaristia Quantas vezes Nós chegamos agoniados Diante do Santíssimo E às vezes Não precisamos nem dizer nada Simplesmente chegamos aí Enfurecidos E quando conseguimos Respirar um pouco O Senhor vem E nos acalenta E nos acalma A Eucaristia Como diria Se eu não me engano Foi o Bento XVI Diz assim Que não é somente Uma comunicação Entre o céu E a terra Para que a gente Possa dialogar com Deus Não é só uma comunicação Mas ela é sustento E ela é transformação A partir do momento Que nós vamos Nos alimentando Do Senhor Nós vamos Nos configurando Nele também Não dizem Os nutricionistas Eu falei isso Para eles hoje a tarde Não dizem Os nutricionistas Por aí que a gente É o que a gente come E os médicos Não dizem isso A gente é o que a gente come Quanto mais Nos alimentarmos De Deus Mais nos tornaremos Semelhante A eles Mais nos configuraremos Ao próprio Cristo Jesus Por isso Quanto mais Nos aproximarmos Da adoração Da Eucaristia Mais nos tornaremos Semelhantes Ao próprio Cristo Para anunciar A todo mundo Que as tribulações Não vão vencer Mas sim vencerá O próprio Cristo E o amor Que ele veio Nos anunciar Segundo lugar De encontro Por excelência Da presença De Deus E que nós Podemos buscar As forças Para vencer As tribulações Palavra de Deus A palavra Criadora A palavra Que desperta Em nós A criatividade Tudo pela força Do Espírito Que desperta Que nos dá A direção Que nos mostra O caminho Que nos orienta Para onde Buscarmos O nosso refúgio E as respostas Que nos indagam Que nos Que mexem Conosco A palavra De Deus Ela nos tira Do lugar Que nós estamos Da comodidade Que nos encontramos Se bem Rezada Compreendida Lida Por isso que o Padre Léo Dizia que nós tínhamos Pelo menos De dois a três capítulos Por dia Da palavra Espontâneos Não de forma Obrigatória Porque deve ser Alimento diário É vital É alimento vital Para sustento Da nossa vida E aí tantos Outros lugares Que a igreja Que o mundo Vai nos proporcionando De encontro com Deus Um lugar De encontro com Deus Louvado seja O nosso Deus É a comunidade Betânia Que promove Tanto pela oração Pessoal Quanto pela oração Comunitária Momentos propícios Para que nós Experimentemos Deus E assim Possamos nos dar As mãos E unir as nossas forças Para vencer As tribulações Que nos Atormentam Por exemplo Nos reunimos aqui Para na força Do acolhimento Vencermos as tribulações Da dependência química Mas Para além de vencermos As tribulações Da dependência química Vencermos as tribulações Do pecado Das maldades Dos traumas Das feridas Que Nos machucaram E ainda nos machucam Para que Homens e mulheres Inteiros e renovados Pela força do espírito Saiam daqui Vencedores Para não serem mais Atribulados Pela dependência química E aí A importância Da oração comunitária Da oração pessoal A importância De visitar Os ambientes Onde nós Temos encontro Com Deus Aqui no nosso recanto E quantos lugares Especiais Nós temos Né? Temos As capelinhas Capelinha de madeira Temos a gruta A praça Nossa Senhora Temos Vários e vários lugares De acesso Para experimentar A beleza Do encontro Com Deus E gente E se nenhum Desses lugares Você se sentiu Ainda em paz Para experimentar O Senhor Tem mais dois Caminhos Que você pode fazer Ao olhar O seu irmão Olha para o lado Olha bem No fundo dos olhos Do seu irmão Da sua irmã Aí você pode Encontrar o Senhor Que vai te dar a mão Para vencer As tribulações Ou então No espelho Olhe-se no espelho E olhe no fundo Porque o mesmo Espírito que habita No irmão Na irmã Habita em cada um De nós E quer nos impulsionar Para o melhor Porque ele também É o primeiro interessado Que nós não nos percamos Diante das tribulações Virão as tribulações Mas se nós tivermos Coragem De clamar pelo Espírito E seguir pela fé Em nome de Jesus Com o próprio Jesus Que venceu o mundo Venceremos também As nossas tribulações Lembre você e eu Não fomos feitos Para esse mundo Você e eu Fomos feitos Para voltar Para o Senhor Lugar De encontro Com Deus A medida que Nos encontramos Com ele Nós vamos Gerando em nós Uma força nova Uma força criadora Uma força que nos Vai levar Além e adiante Mas é preciso Querer se encontrar Com o Senhor E procurá-lo Todo e cada dia Estamos vivendo A novena do Espírito Santo É preciso sim Pedir todos os dias Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E assim Ele vinha Abrir os caminhos Para que nós Assim Continuamos também A vencer Tantas tribulações Jesus manso e humilde De coração Junto com as espécies Do pão e do vinho O nosso coração Desejoso De encontrar o Senhor Junto com as espécies Do pão e do vinho O nosso coração Desejoso De fazer essa experiência De entrega Coloque junto Com as espécies Do pão e do vinho A tua força Teu desejo De vencer Mas também As tribulações Estão te derrubando Hoje Porque o Senhor Quer te dar A força do Espírito Em nome de Jesus Que venceu O mundo Do pão e do vinho